No vídeo de hoje eu espionei minha namorada usando a Alexa. Rapaziada, é o seguinte, a Natália tá ali no espaço gourmet agora e eu vou tentar espionar ela com a Alexa e ainda vou ficar fazendo uns barulhos pra ver se ela fica um pouco assustada, tá ligado? Pra quem não sabe, a Alexa, ela fica ali no espaço gourmet, né? E olha só, eu consigo ver tudo que a Natália tá fazendo, eu consigo até mexer a Alexa, olha só. Eu mexo ela inteira e pelo que eu tô vendo, olha quem tá ali, a Natália, mexendo ali no computador dela, né? É, até aí nada demais, né? Mexer no computador até eu mexo. Peraí, parece que ela tá levantando, olha só, ela levantou. Onde que ela tá indo? Ué? Peraí, eu tenho que virar a câmera pra ver... Ih, ela entrou na cozinha. Entrou na cozinha, deve ter ido bater um ranguinho, tá ligado? Vai que foi comer... Opa! Eu tô vendo aqui, ó, pegou refrigerante. Mano, é o restante do refrigerante que eu falei pra ela guardar pra mim. Não tô acreditando que ela tá com esse refrigerante, não. Eu falei pra ela guardar esse refrigerante pra mim, mano. Não era pra ela tá com ele. Não tô acreditando. Ah, não, ela tomando refrigerante sozinha. Peraí, deixa eu tentar dar um zoom. Olha isso, mano, ela realmente tá tomando refrigerante sozinha. Olha lá, tá comendo biscoitinho também, mano. Mano, é simplesmente tudo que eu tinha guardado pra comer mais tarde, tá ligado? É, vai comendo, vai comendo. Você acha que eu não tô vendo? Tô gravando ainda, tá? Opa, tá levantando, tá levantando. Deixa eu até tirar o zoom porque eu não sei onde ela vai. Mas tá levantando. Ó, tá indo lá pra fora. O que que ela vai fazer lá fora? Abriu. Tá, tá com os cachorros. Ah, ela vai brincar com os cachorros, olha lá. Tá brincando com os cachorros. Ó, o Mike entrou. O Mike entrou. Entrou pra dentro de casa. Nossa, mano, ela tá se divertindo. É muito legal porque com o Alex eu consigo ver tudo que ela tá fazendo, tá ligado? E ela nem sabe o que eu tô vendo. Olha lá, olha lá. Ela correndo, brincando com os cachorros. Correndo dentro de casa. Eita. Os cachorros entraram embaixo da mesa, tão pulando pra lá e pra cá. É, até agora eu não vi ela fazendo nada demais, pra falar a verdade, viu? Ó, peraí. Ela tá abrindo a janela e tem um cara ali, ó. Ah, o cara ali tá limpando a piscina da vizinha, mano. Tá limpando a piscina da vizinha. Tá, ela abriu as janelas. Ih, o que é isso? Ó, um inseto. Entrou um inseto. Entrou um inseto. Será que é uma barata, mano? Ih, ela pegou o remédio. Pegou o remédio. Ih, ela tá... Ela tá louca tentando achar o inseto, mano. Olha isso. Ela brigando com o inseto, velho. Conseguiu? Conseguiu tirar ele de casa? É, acho que ela se pulsou ele de casa. Oxi, onde que ela tá indo? Calma, ela tá indo andando muito rápido. Ah, foi lavar a mão depois de mexer com a inseta lá, ó. E eu consigo ver tudo, mano. Eu consigo ver simplesmente tudo que ela tá fazendo. Mano, vamos trollar ela. Vamos, tipo assim, eu consigo falar pela Alexa, tá ligado? Tudo que eu falar aqui, a Alexa vai falar de lá. Então, eu vou ver se eu trolo ela. Faço um barulho estranho aqui, ela vai escutar e não vai entender nada, tá ligado? Ela não vai saber de onde veio. Eu já até fiz isso uma vez lá no outro apartamento. Não sei se vocês lembram, mas tem muito tempo. Tem muito tempo mesmo. Ela nem lembra. Ó, então vamos lá. Ela tá ali de boa. Eu vou ativar quando eu apertar esse botão aqui do microfone. Tudo que eu falar vai tá saindo por lá. Então, vamos lá, ó. Oi! Ela assustou. Calma, mutei de novo pra não ouvir. Ela tava treinando, mano. Ela tava treinando com os pezinhos de academia. Ela não tá entendendo nada. Quem que foi que fez esse barulho, ó? Ela não tá entendendo nada, mano. Olha, olhando pra fora, eu vou falar de novo, ó. Natália e me... Mano, olha a cara dela. Olha a cara dela, mano. Ela tá fechando a janela. Ela tá fechando a janela. Por que que ela tá fechando a janela, mano? O que que tem a ver? Vou falar de novo, ó. Atrás de você. O áudio demora um pouquinho pra chegar lá, tá ligado? Então dá até de eu falar e ficar esperando ela reagir. Olha lá. Olha lá, olhando. Oxi. Pra onde que ela tá olhando com a cadeira na mão? Não tô entendendo nada. Larga essa cadeira. Agora ela tá na parede, ó. Eita, tá sozinha na parede. Ih, abaixou. Fique em pé. Mano, eu tô amando fazer isso, velho. Eu tô amando. Isso aqui tá servindo contra todas as trollagens que ela já fez comigo, tá ligado? Que foram bem piores. Mano, eu vou falar pra ela que eu tô entrando em casa, quer ver? Abre a porta pra eu entrar agora. Ih, ela... O que é isso? Tem alguém ali. Nossa, aonde? Ali, ali. Bem ali na área com o meu. Cadê? Deixa eu ver. Tava falando, sabe, meu nome. Como assim, falando seu nome? Seu nome é Natália. Não, meu bem. Tô falando Natália e meia. Depois falou. Eu tava com a cadeira na mão. Falou. Larga essa cadeira. Então tá vendo aqui. Tem alguém aqui. Tá, mas... Eu não tô vendo ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Tá, tá. Vamos fazer o seguinte. Você vai procurar. Eu vou procurar por aqui. E você procura lá, tá? Como assim procura? Não. Calma, deixa eu te falar. Isso tudo é trollagem. Eu tava te trolando. Você sabe quem tava fazendo esse som? Quem? Alexa, pra falar a verdade. É o menino desconfiado. É, mas não desconfiou, tá? Na verdade, quem tava fazendo o som era eu, tá? Eu só tava usando a Alexa pra ficar te assustando por aqui. Eu não tô acreditando mesmo. De verdade. Eu vi você desconfiado. Você caiu, tá? Eu vi você toda assustada, entrando atrás da cadeira, abaixando na cadeira. Quase que você entrou embaixo da mesa, velho. Mas eu não tava assustada. E que bicho que entrou aqui pela janela que você tava tentando expulsar? É muito grande. Sério? Eu não consegui vir pela câmera. Ele voou bem por lá. Entendi. Mano, sério. Fui ótima essa trollagem, tá? Não adianta, porque as minhas trollagens são as melhores. Inclusive, comenta aí se vocês preferem as minhas trollagens ou se vocês preferem a trollagem da Natália. Lógico que é a minha. Inclusive, comenta também se vocês preferem, às vezes, a trollagem da Lívia, né? Porque a Lívia também vir fazer trollagens na gente e daqui a pouco ela vai criar um canal e vai começar a fazer trollagens com a gente no canal dela. E, inclusive, que dia que ela vai pintar o cabelo de roxo igual o seu? Não sei, só se a galera quiser. Galera, vocês querem que a Lívia pinte o cabelo de roxo igual o da Natália? Olha que bonito, velho. E aí, a gente pode virar um time, né? O time dos roxos. O que você acha? Exatamente, eu acho muito legal. Então, a partir de agora, somos o time dos roxos. Combinado. Combinado. Então, agora, falta a Lívia pintar o cabelo dela também. Sim. Enfim, gente, trollamos. Começaram, então, as trollagens do time dos roxos de 2024, entendeu? A partir de agora, vocês têm que ficar atentos para ver quais as trollagens que vocês vão preferir. Se vão ser as minhas, ou se vão ser as da Natália, ou se vão ser as da Lívia, entendeu? Inclusive, amor, eu tô pensando o seguinte. Vamos fazer o primeiro desafio dos roxos? Vamos. Então, é o seguinte, hein? Jogo rápido. Quem encontrar a menor coisa roxa pela casa, vence. Valendo. Valendo. É... Lívia, 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 vem cá. Você consegue me ajudar a achar a menor coisa roxa? Sim. Então, vamos. Ó, isso aqui é o primeiro desafio dos roxos, tá? Então, com certeza, eu preciso encontrar a menor coisa roxa de todas. A gente tá aqui na sala agora e eu tô tentando encontrar alguma coisa roxa. Assim, na árvore de Natal, eu acho meio difícil a gente encontrar alguma coisa, Lívia. É... Eu acho que não vai ter nada roxo na árvore de Natal. Pois é, eu também acho que não vai ter nada roxo. Será que dentro dessa meinha do Papai Noel tem alguma coisa roxa? É... Ah, tá vazia. Ah, acho que não, Lívia. Isso aqui é rosa, mas tem que ser uma coisa roxa, não uma coisa que a gente fez, entendeu? Porque esse aqui tem, mas foi você que desenhou, entendeu? Não pode ser um desenho, tem que ser alguma coisa mesmo. Vamos procurar, às vezes lá no parquinho deve ter alguma coisa roxa, entendeu? Beleza, mano. Pra achar a menor coisa roxa, eu vim aqui do lado de fora da casa, tá ligado? Aqui tem muita coisa, tem gás, tem as plantas. Opa, olha isso. Ah, mano, mas essa planta é rosa. Precisava de alguma coisa roxa. É, eu não sei se vai ter coisa... Opa, tem romã. Tem romã, mas romã também não é roxa, mano. É laranja, meio amarela, sei lá. Eu preciso encontrar outra coisa, mano. Talvez eu vá lá pra parte da frente da casa. Lá pode ser que eu encontre alguma coisa roxa. O pior é que assim, tá o maior sol. A Lívia tá descalço, então ela não consegue ir lá no parquinho comigo. Lívia, você não sabe aonde que tá o seu chinelo? Eu acho que eu sei. E com o chinelo eu acho que eu vou achar. Tá, então vai procurando que eu vou continuar procurando uma coisa roxa. Mano, na verdade, ao invés de ir pro lado de fora da casa, eu acho que eu vou procurar aqui dentro da casa, tá ligado? Mano, eu pensei em procurar aqui na parte da dispensa, né? Mas pra falar a verdade, isso aqui tá uma baguncinha, viu? Eu realmente não sei se eu vou conseguir encontrar uma coisa roxa que seja ao mesmo tempo pequena, né? Mas se tá difícil pra mim, deve tá difícil pras meninas também, tá? Não é só pra mim não. Ai, meu Deus do céu, também não podia ser um desafio mais fácil. É, sei lá, às vezes coisa roxa é muito difícil de encontrar, entendeu? Ah, peraí. Tinha uma coisa roxa o tempo inteiro aqui na porta da minha casa, gente. Tem simplesmente essas florzinhas roxas, tá? Que foi exatamente o que inspirou o meu cabelo. Como que eu pude esquecer disso? É só eu pegar a menorzinha... Boa! Caraca, isso foi mais fácil do que eu pensei, tá? E se o Breno falar alguma coisa, eu tiro até uma pétala. E aí vai ser realmente a menor coisa roxa. Do mundo! Rapaziada, olha o que eu encontrei. Uma bicicleta roxa. Essa é a bicicleta da Lívia. Ela é roxa, tem várias partes roxas. E, mano, sinceramente, tudo bem que ela não é tão pequena, mas é a única coisa roxa que eu encontrei. Então pode ser que a Natália nem tenha encontrado nada roxo. E aí com a minha bicicleta eu vou vencer esse desafio. Beleza, rapaziada, já chegamos aqui. Amor, o que você encontrou? Eu encontrei a menor coisa roxa. Deixa eu ver o que é. Tcharam! Uma flor? Sim. Caramba, ela é roxa igualzinho seu cabelo. Exatamente, é o que inspirou o meu cabelo. Não, sério mesmo. Deixa eu colocar aqui, ó. Dá pra colocar até aqui atrás da sua orelha, ó. E aí fica linda. Pois é. Mas tá caindo, né? Enfim, eu não gostei, tá? Porque eu acho que a sua vai ser a menor. Mas e você, Lili? Um pente. Oh! Você encontrou um pente roxo. Tá bem velho, pra falar a verdade, né? Mas é roxo também. Mas e você, amor? O que você encontrou? É... Eu também nem acho que essa brincadeira é tão legal assim, pra falar a verdade. Tá, meu bem. Fala logo o que você encontrou. Tá. Eu encontrei essa bicicleta aí, ó. Bicicleta roxa, tá? Meu bem, tá a bicicleta branca e roxa. Mas não importa, olha aqui. Daqui, ó, você nem vê o branco, você só vê o roxo. É bem sério. Você foi muito ruim. Não foi ruim, não, tá? Inclusive, a bicicleta é da Lívia, né, Lili? Você sabe andar? Deixa eu ver. Sobe aí. Deixa eu ver se você sabe andar. Olha isso. A bicicleta é da Lívia e ela sabe andar, mano. Ó, dentro de casa ela vai andar, ó. Anda, deixa eu ver. Ó, ó, rapaz, olha isso. O time dos roxo tá bom demais. Tem até uma ciclista profissional. Exatamente. Mas o que importa, eu tô achando que você tá querendo mudar de assunto. É que eu ganhei, eu disse assim, o que é que eu vou ganhar? Não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada porque a gente não combinou. Surpreendeu. Não vai ganhar nada porque a gente não vai ganhar nada porque a gente não vai ganhar nada.